Foi a primeira vez em 85, né? Tinha 22 anos, aí... Com quantos anos? 22. Novo, né? É. Eu ainda era surfista profissional, mas ali eu falei, caramba, não quero mais saber desse negócio de surf profissional, não. Eu quero, pô, pegar onda perfeita, tubular, água quente, bancada de coral. É o que eu gosto. Encontrei a minha onda, que encaixou perfeito no meu surf. O luato e tal. Aí meio que construí minha vida em torno disso, né? E aí, pô, dez anos depois, noventa e tantos, fui trabalhar lá e comecei a totem lá, né? Desenvolver lá e produzir lá e exportar de lá pra cá. E fui me fixando cada vez mais. E meu filho mais velho foi batizado em o luato, né? Quando ele tinha oito meses, né? Numa cerimônia lá no Warung mesmo, lá em cima. E tem uma ligação muito forte. Morei lá vários anos, né? Morei lá sete anos direto. Vinha pro Brasil uma vez só por ano. Caramba! É. E, assim, nunca peguei tanta onda na minha vida como esses anos. Graças a Deus eu pude dedicar isso, né? Trabalhar, surfar e viver aquilo. Hoje em dia, baile mudou muito. Tá muito crowd. Tá tudo muito crowd, muito crowd. Então já não é, eu acho que já foi. Quem viveu aquilo, viveu. Claro que quem tá chegando hoje, eu tento me alimentar, alimentar o meu astral das pessoas que tão vendo aquilo pela primeira vez, fascinadas com o baile, com o luato, com tudo. Porque eu falo, pô, o cara tá amarradão, tá vendo? Pô, Fred, deixa de ser chato. É alucinante ainda. Você não pode ficar preso. Mas é o crowd que atrapalha, né? É o crowd que atrapalha. Porque, hoje em dia, é muita gente. São, assim, centenas. Às vezes você tem imagem, assim, sei lá, tem 300 pessoas em um lato. E me diz uma coisa, e quando tá grande, também continua assim? Não, aí tem menos gente. É, a partir de que tamanho que fica mais legal? Ah, outside corner é menos gente. É. Por exemplo, outside corner. Que aí quebra aquela outra bancada lá. E você sabe quando é que eu estive lá pela primeira vez? Você esteve lá em 77? É, 75 ou 76. Eu fui com os avalios. Fui eu, Roy Russell, Michael Ho e Brian Serrat. É uma viagem espetacular. Não tinha nem a estrada, né? Caramba, Rio. Não posso nem imaginar o que você viveu. Eu cheguei, eu cheguei, já cheguei meio atrasado. Não, não, mas, cara, todo aquele tempo que você pegou é legal. Mas é bacana ter tido esse tempo, né? É, as pessoas que viveram aquilo na década de 70, eu digo assim, analisando friamente, quem viveu o balen da década de 80 até o final da década de 90, acho que viveu o melhor de balen. Porque ainda não era crowd. É. Pô, chegava no final de estrada, não tinha ninguém. É. Os juarungos todos fechados e todo mundo foi embora. Você surfava absolutamente sozinho. E a prancha já era boa. É, então proporcionava um surf. Moderna era thruster já, porque na década de 70 era single thing, um toco. É. As pranchas eram difíceis de surfar, grossas. E aquela onda ali... Maltinho strap. É, é, é. Era um equipamento primitivo pra uma prancha de alta performance. Na década de 80, não, já era prancha de alta performance com onda de alta performance e sem crowd. E a opção também esconderam